Eita, tá bom, Isael? Quem é esse aí? Esse aqui, quem é esse aqui? O meu pai. O que vai aí, Dino? Comeu? Engoliu? Aí, ó, papai dando comida na boca do meu filho. Olha, ó. Ainda tem. Ainda tem. Esse sucre aqui dá o que? Somme. Dá somme. É sucre de que? Uma corujá. Eita, vai dar somme. Já deu somme? Ainda não. Ainda não, né, Isael? Não. Eu vou falar uma! Tchau.